Se você quer emagrecer em pouco tempo, tome esta bebida 3 vezes por dia. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se agora, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, assista o vídeo até o final e compartilhe com seus amigos essa super dica. Perder peso em pouco tempo é o sonho de muita gente e talvez seja o seu também, não é mesmo? No entanto, não precisa ficar apenas sonhando. Com a receita que trouxemos, você pode realmente eliminar aquelas gordurinhas que tanto incomodam. É rápido e extremamente fácil. Trata-se de um chá natural e benéfico à saúde. Agora, como todo tratamento para emagrecer, é preciso seguir algumas orientações como 1. Comer alta dose de proteína em vez de carboidrato no café da manhã. 2. Evitar bebidas açucaradas e açúcar em sucos de fruta. 3. Beber água meia hora antes das refeições principais. 4. Consumir mais alimentos integrais. 5. Alimentar-se devagar. O chá que ensinaremos a fazer requer ingredientes simples. Vamos lá. Ingredientes. 5 folhas frescas de manjericão. 6 folhas frescas de hortelã. 1 pedaço de gengibre, pouco menor que seu dedo polegar. 1 colher de sopa de chá verde. 3 copos de água. E 1 colher de chá de suco de limão, opcional. Modo de preparo. A primeira coisa a se fazer é picar o pedaço de gengibre. Feito isso, coloque a água para ferver numa panela. Depois é só acrescentar o gengibre, as folhas de manjericão, a hortelã e as folhas de chá verde. Quando ferver, tampe a panela por 1 minuto, a fim de que a água absorva os nutrientes. Depois coloque o suco de limão, coe e beba. Você deve consumir o chá 3 vezes ao dia. Uma em jejum, outra no meio da tarde e a terceira 30 minutos antes da última refeição. Consuma este chá por 40 dias. E para obter resultados ainda melhores, pratique exercícios e diminua a quantidade de calorias ingeridas. Mas atenção, quem tem pressão alta deve fazer o chá sem gengibre. Deixe aqui nos comentários qual a sua maior dificuldade para emagrecer. Se você gostou da receita, digite gostei nos comentários. Agora que você aprendeu mais essa super receita, escreva nos comentários o que você achou. Envie a sua sugestão para que possamos produzir novos vídeos para você. Aproveite e compartilhe nas suas redes sociais para que mais pessoas conheçam essa dica. Para receber mais vídeos como este, curta e se inscreva no nosso canal. E ative as notificações clicando no sininho para receber nossas dicas todos os dias.